Por que um dia para a consciência negra? Essa pergunta pode ser respondida pela importância ancestral de Zumbi, líder do quilombo dos Palmares e um grande marte da luta negra no Brasil. A data faz referência a seu assassinato pelos bandeirantes em 1695. No início dos anos 80, o movimento negro unificado fortalece e resgata a proposta de oficializar o dia 20 de novembro como um dia de comemoração de reconhecimento nacional, fazendo com que a história de Zumbi fosse incluída nos livros como um herói que sempre foi e ainda é. Para além do caráter de celebração, a data também tem como propósito promover a conscientização sobre a força, a luta, a resistência, o sofrimento e a humilhação degradante acometidas à população negra durante o período escravagista que acompanha e permanece viva até os dias de hoje. É de grande importância sabermos que a escolha desta data nos remete ao quilombo dos Palmares, que foi um lugar de resistência e enfrentamento contra o período colonial escravocrata, preservando o legado cultural e a identidade dos povos africanos, edificando costumes, a culinária, tradições e as diversas manifestações artísticas e religiosas que foram incorporadas na cultura brasileira. Pelo protagonismo do povo negro na construção da história do Brasil, pela reivindicação de valores e direitos e para que ocorra mudanças significativas, é preciso um esforço em conjunto. Daí a importância deste dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto